Música Bom dia seu Maurício Olá meu amigo Chico O que você está fazendo tão longe de casa rapaz? Tudo bom meu irmão? Beleza você? Tudo jóia, vou fazer uma entreguinha aí Fez boa viagem? Graças a Deus, foi tranquilo Beleza, bom te ver de novo Igualmente Essa entreguinha é surpresa? É surpresa É surpresa? É Então vamos lá que eu quero ver a cara de surpresa Eu vou seguindo atrás do carro lá Vai lá Você já se conhece né? Eu conheço pelo seu canal né? Pelo canal Tudo bem seu Maurício? É ontem a hora que eu cheguei na loja Aí que a minha funcionária falou a Ari Eu falei eu já vi esse Ari Em algum lugar Aí parei e foi ser o amigo do Chico Aí eu já passei a mensagem pro Chico Ela perguntou também né? Ah legal Ah mas até ontem você não sabia que você vinha aqui? Ah é? Não, eu sabia que eu vinha aqui mas não sabia Não sabia quem era Bom dia Mas não foi Não foi não Mas independente de quem tenha sido né É muito obrigado A gente recebe de coração Ela pediu sigilo Então se você for generoso Da mesma forma que você é contaminado Você também contamina E eu acho que é só É isso aí Sim, com certeza As pessoas perceberam isso né? Com certeza É e generosidade não tem nome Não tem sexo né? É olhar pro outro Ver a carência do outro E se doar né? Com certeza Não é só com coisa Mas é com tempo É com amor É com atenção E isso é uma coisa bonita Né? Uns tempos que tá precisando né seu Maurício? É uma coisa muito bonita Né Chico? Pois é Eu acho que sempre tá precisando né? Agora parece que tá mais né? Sempre tá precisando Ô Maurício Mas é tudo isso aí que tá aí? Tudo isso aí Afi Maria Então eu vou ter que ajudar então É bastante coisa Eu vou descarregar Acho que eu vou dar a câmera pra Patrícia aqui pra ajudar Eita Você quer tomar um cafezinho esse maldito? Vamos descarregar primeiro Você não toma um café na praça lá? Eu tomei um cafezinho na padaria lá Chico Você faz entrega então é isso? Faz pra tudo lá Chico Ah eu não sabia que era você que entregava Constrói e entrega Às vezes é eu Às vezes é o filho que faz Eu pensava que você pagava alguém pra entregar alguma coisa Só quando é muita coisa que a gente põe na transportadora Mas a maior parte a gente entrega E aí vocês estão ansiosos pra saber o que? Feliz Não, felizes é que vocês estão Mas a imaginação deve estar pensando O que será que é? Não, eu acordei 5 horas da manhã O que é que tem aí dentro? O que é que tem aí dentro desse presentão? Eu tinha colocado o relógio pra despertar 5 e meia Aí quando deu 5 horas eu levantei Eu falei, ah não, pera aí né? É meia hora É ansiedade né? É Eu sei que é de madeira Eu sei que é Tem espuma também Tem espuma também? Então é poltrona Ou cama Eita Nossa gente Será que vocês vão ter lugar pra guardar tudo isso aí na casa? Oi Nossa Nossa Patrícia quer filmar? Eu ajudo eles a carregar? Finalmente uma cadeira que vai me aguentar Que não vai quebrar comigo Não vou dar com a bunda no chão Agora tem uma cadeira pra trabalhar agora Essa cadeira aqui É dessa peiteadeira Tá? Tá Ela é diferente Meu Jesus amado Vai botar na garagem? Isso aqui eu vou botar lá dentro Já Mari O que você quer fazer, mãe? Melhor botar na garagem Pra depois ver É Nossa Nossa Que fã lindo Dá pra ser Só não veio o espelho Porque não tem como transportar com o espelho É Ah, isso é uma penteadeira pra Mari, será? É Pra filha Acho que a senhora tá fazendo um bolo pra noi Não tô sentindo o cheiro, não é? Amor, isso é de madeira diferente, né? É Essa é cedro De alergia que de barrosa O cedro é esse mais vermelho? Esse mais vermelho Como que tem cedro aí, Maurício? Ah, não Vem do Pará, né, meu Chico? É Bem Lá no Pará você não consegue, mas aí Será que é madeira de reflorestamento? Será isso? Você não sabe Não sei Não é, não tenho certeza O jequitibá rosa já é mais daqui ou vem de lá? Tudo vem de lá Vem do Pará também Tudo vem do Pará Vem do Pará É as madeiras que eu trabalho Porque aqui não tem licença ambiental, né, Chico? Ah Aqui não consegue Então, só vem de lá Isso é da sua marcenaria? É tudo da minha marcenaria Ah, é tudo da sua marcenaria? Tudo da minha marcenaria Ah Legal Então esses móveis, assim, tudo é modelo que você já faz? É modelo que eu já faço Vocês têm outras linhas também? Tem, tem várias linhas e a gente trabalha muito sobre engomenda, né, Chico? Ah, é? É, você quer um móvel, você passa o modelo e a gente fabrica Mãe, então aproveita e já vamos botar o seu contato aqui É Tá em Pozo Alto, mas tem entrega no Brasil inteiro? Entrega no Brasil inteiro, esses dias foi até pra Bahia Bahia? Bahia E eles não são móveis pesados, isso é legal também, né? É, é Dá pra... É maciço, mas são... Varia de madeira, né, Chico? Tem madeira mais pesada Tem madeira mais pesada Tem o IP É Embuia Embuia não tem mais, né? Embuia não tem mais, né? Tem mais, né? Opa segue Embuia, mogno E... Já era Não tá difícil Já arrumou espaço lá, ali? Já Já? Então vamos colocar lá, né? Aonde que vai aqui, ali? Era o primeiro quarto, Patrícia? É Ah, tá Pode entrar aí, Patrícia? Claro, claro Vamos ver como é que tá a cozinha da Patrícia Onde é a Mária? Onde é? Acordou cedo também? Pra ela acordar cedo já era Ah, era esse aqui que eu tava sentindo cheirinho, né? É, o bolo de aveia Bolo de aveia com canela Hum, delícia Dá pra ajudar a montar, ô Maurício? Ah, tranquilo, pode filmar aqui É Então vamos falar que a gente já fez um vídeo com o Maurício, né? Com a lojinha dele lá em Pozo Alto Isso E na loja não tem só móveis Tem... Tem artesanato Tem artesanato Tem até licor, né? Tem doce de jiló Doce de jiló A gente vai botar o link aí pra vocês verem Você conheceu minha mãe, né? Ela foi lá com o meu irmão? Ela foi lá É Uma gracinha sua mãe, hein? Você tava lá? Tava? Eu não tava na hora, eu não tava e eles chegaram lá e queriam viver e eu tava viajando fazendo entrega e não vi A Paula tava? A Paula tava Isso aqui é uma gracinha, ela foi e voltava outro dia, mas acho que não deu pra ela voltar É por causa que ela teve que sair correndo que o meu irmão tava nervoso pra voltar logo pra casa Maurício, mas você faz tudo, hein, rapaz? Você trabalha na marcenaria Faz tudo Você faz o móvel e monta, entrega e monta Entrega e monta A gente tem que correr atrás, né, Chico? Você ganha gorjeta de vez em quando quando você monta ou não? Nem sei Nem sei Quando o pessoal sabe que você é dono da loja, né? Mas é muito bom Seu Maurício, em quem que o senhor aprendeu assim a trabalhar com madeira? Os tombos da vida É? É, aprendi os tombos da vida Foi Isso aqui o Chico já sabe, já fez até um vídeo da loja Isso aqui foi um sonho de criança, um sonho que eu tinha de ter uma mercenaria um dia É E fui aprimorando, trabalhei de funcionário numa mercenaria E o resto a gente vai adquirindo do dia a dia, né? É porque o senhor faz de móvel a carro de boi, né? O vídeo lá Faz tudo Artesanato Móveis Eu vi os pica-pauzinhos lá, os passarinhos É, faz tudo Então ele bota a família pra trabalhar também Bota O pai e a mãe dele ajudam a pintar os artesanatos Lá é família unida Que legal Eu vi essa parte Eu achei bonito porque É você É aquela coisa que não Quem não vive pra servir não serve pra viver, né? Tem um ditado, né? É É tão bom se ocupar, né? Ter uma ocupação, né? Dar um propósito de vida pra gente, né? E se pode ser em casa é melhor ainda Eu adoro trabalhar em casa, né? E fazer o que você gosta é a melhor coisa do mundo Opa, é Eu esqueci dessa aí Não Essa é a principal, viu, Maurício? É muito bom Essa eu esqueci de falar, velho Fazer o que você ama Eu faço o que eu amo É E admiro o que eu faço Eu admiro o que eu faço Opa! Aí eu gostei Aí eu gostei Se você me passa um óbvio diferente Às vezes um óbvio difícil e tal Depois de pronto eu mesmo admiro o que eu faço É Mas tem que ser mesmo A gente tem que ter orgulho Tem que ter orgulho das coisas que a gente faz A gente tem que gostar primeiro, né, seu Maurício? Com certeza A gente tá recebendo as coisas tudo pro inverno, né? É Só tô até ficando com medo desse inverno que vai gerir Não, essa casinha aqui é forrada, Patrícia É? Ela aqui, ó Ela é quentinha Ela é pequena e forradinha Não é tão frio, não Não é, não É só você fazer bolo toda noite também Dá uma esquentada, né? Sopa, sopa É E o celular da dona Lourdes já mudaram pra aí, não? Eles vieram, eles tão vindo aos poucos Tô trazendo as coisas aos poucos Cês tão acompanhando nos vídeos, não? Que eu não tô nem acompanhando os vídeos dos cês Sim, eles já mudaram lá a horta Você não viu ainda, né? Eu vi que tava mexido, é Ela mexeu mais É Seu nardo roçou tudo lá atrás Aham O que mais? É, eles tão mexendo em um monte de coisa Mas não pousaram ainda? Que também já arrumaram Já, já dormiram Ah, já dormiram Porque eles vêm pra assistir a missa, né? É Porque lá eu acho que não tem igreja perto Lá no Sousa, é Acho que não Não tem Aí eles vêm pra assistir a missa e dormem Legal E se move aqui nos dias antigamente Que era de madeira mesmo, né? Eu só trabalho com madeira Com madeira maciça, né? Eu trabalho com madeira maciça Eu não trabalho MDF? Não Então MDF é descartável Isso aí dá pra durar indefinido, né? Se você conservar Agora eu vou deixar alguma coisa pro meu bisneto, né? Porque essa cama aqui Além da sua música vai deixar as camas Não, no caso eu vou pro meu bisneto Com certeza Isso daí vai durar a vida inteira Eu achei legal essa ideia de estrado ir em partes Porque fica mais fácil, né? Mais prático Pra transportar Pra mexer Pra mexer Se não fica pesado, né, senhor? Se não fica pesado e desajeitado É O senhor já tinha levado mais coisa naquele caminhãozinho? Ou esse foi o máximo até hoje? Não, eu já achei O mínimo O mínimo Então esse negócio já andou mais alto ainda Eu já tenho um reboque que eu ponho nela ainda Quando tem mais coisa E vai um reboque atrás Quase uma caravana, então, senhor Você já viu aqui, olha Olha, ele gira Que lindo, olha Olha só a sua imagem Ai, meu Deus Nossa, eu não sabia que era tão bonito assim Ai, que legal, olha Prontinho Prontinho Aí, Ari Agora vocês têm cama Colchão do panelo mesmo? Aham Então veio certo Veio certo Mas pensou se tiver que trocar, Maurício? Caraca, troca, né? Nossa Que chique, né? Acorda assim, que eu botando os pés no chão, né? A gente tá acordando assim de copo, pra ele ganhar, hein? Você quer montar a outra? Quer montar a de solteiro, amor? É, então, aí é só atirar essa daqui, ó Que é do neto do seu Ai, que sonado Ai, que delícia que você postou um zinho no fim Tá montada as coisas? Tá Tá montada, fica lá Beleza Isso aqui é pôr do mal pra dentro Tá montado, eu vou, né? Vai ver que isso aqui É É outra coisa, né? É Nossa, é A Mariana já viu? Esse aqui é o quarto dela, né? Venha ver seu quarto, Mari É Já vê o que ela vai falar Já veio pintar de cor de rosa, já, né? Com paz E aí, Mari? Nossa Nossa Gostou? Uhum Você merece Muito linda, né? Ô, Patrícia, eu nunca tomo café, mas se tiver café hoje eu vou tomar, viu? Tem, tem café O Maurício chegou cedo, eu nem tomei, eu nem fiz café Tem, tem café aqui, gente Ah, tá pronto já? Já Opa, então eu vou tomar Ah, agora nós vamos em cadeira pra sentar, né? Ô Pois é, amor Chico, agora tem açúcar mascavo Beleza Ele vai pegar a cadeira A gente já tinha que estar desacostumado, né? E como vocês ficavam? Vocês sentavam no banquinho? Ah, tem banquinho Não, a gente sentava lá no sofá No sofá É Porque Aqui a gente não fazia as refeições, mas agora vai Agora vai andar Agora não tem desculpa, né? Agora tá chique, hein? Tá chique Tá todo mulher Tem mais coisa pra dona de casa limpar Ah, mas eu não me compro não, poxa Mas você sabe que eu gosto de casa de japonês? Que tudo senta no chão, não tem cadeira Tem menos coisa É, verdade Minimalista, né? É, o do contra, né? O do contra Seu Maurício Ah, não tem muita coisa pra retribuir hoje Mas eu queria dar esse chapéu pro senhor Ô, que isso Eu vou por isso não O problema é que isso aqui é pra cabeçudo Não sei se vai dar Ah, mas serve Tá meio largo? Ah, mas esse aqui é só apertar, né? Valeu, meu irmão Valeu Um chapéuzinho pro senhor Vai chapelado Você gosta de chapéu? Adoro chapéu O Chico sabe disso, né, Chico E eu também Tem como apertar? Tem É só apertar ele Aqui você põe um Só apertar isso aqui, ó Ah, é? Ele aperta um pouquinho Ah Eu não sabia Dá pra botar um tipo de um calço dentro também, né? Dá, tá bem Mas aqui é só apertar ele aqui Que ele aperta assim, ó Tá certo Então é Ó Tá tão saindo É, nem a gente saber Que foi desapertado É É, chapéu folgado é ruim pra do vento, né? Ficou bonito mesmo, né? Ficou ajeitado Ficou legal, é Tá vendo, Chico? É, agora é o Maurício de antigamente Agora é o Maurício Que morava na roça, né? Ah, eu adoro chapéu É, o vídeo já não tava Mas no vídeo o senhor não tava com chapéu? Não Não, aquele dia não tava com chapéu Mas é difícil tirar o chapéu É, o chapéu de pai O chapéu O chapéuzinho de pai Ah, você agora é o chapéuzinho de pai? É, esse é quase pai, né? Esse é de palha, né? Esse é de palha É, de juta É, de juta Ó, gente, se serve aí Chico, quer que eu filme pra você tomar café? Ah, pode ser Ou você filma Ou eu ia pedir pra você fazer o café pra mim Ou montar Tem que tirar o chapéu, né? Aprendi na Alexandrina É Comer de chapéu É Perfeito Mas se ninguém vai É o povo mais antigo É, tudo assim Falta de respeito, né? É, falta de respeito Inclusive, antigamente Já tinha as chapeleiras na sala Pra pessoa nem entrar de chapéu Maurício É Você já viu o café pra você, ó É, tá sem açúcar Tem mascavo e branco Qual que você quer? É, o café branco Branco Tá sem açúcar, né? Tá, sem açúcar Legal Também só um pouquinho Mas agora a gente já tá Chique, né? Ah, é, obrigado Ele tá perdido O Ari tá perdido Ah, ele vai pegar a caneca O Ari tomar café no balde Cabe mais É Se deixa ele tomando O Chico, senta Faz o teste da cadeira Eu vou fazer também Ah, né Você sabe que eu não sou de sentar Eu como meio de perto Eu vou sentar, né? É, eu também sou assim Você sabe que eu gostei dessa cadeira? Porque as cadeiras lá de casa Elas têm uma almofada, né? Então eu não posso fazer assim com o pé E eu gosto de ficar assim Na cadeira Ah, você fica assim mesmo, né? E aí vai sujar a almofada A casa alugada Os móveis da pessoa Não pode fazer isso assim Fiquei um pouco emocionado Porque tem um ditado que diz que Quem dá bala pro filho Adoça a boca do pai Aí quando eu vi a cama linda mal Eu fiquei emocionado Quase chorei mesmo Que bom Que bom Tem um ditado que diz que Quem dá bala pro filho Adoça a boca do pai Com certeza Da mãe também Da mãe também? É, ué Com certeza Adriana assim Fazer pro filho da gente É o novo que se fizer pra gente Não precisa fazer pra gente Mas fazer pro filho da gente Olha Com certeza Adriana se mexer com os filhos dela Dói mais do que se mexer nela Não, eu também sou assim Porque É É É o nosso tesouro Tem ali amor Aguarda na água É Vou pegar um pedacinho Você já pegou um cafezinho? Já pegou um bolinho seu amor? Eu vou pegar um bolinho Vai voltar correndo pra casa ou não? Agora eu vou pra casa Vai pegar o comércio ainda Hoje pra trabalhar na loja ou não? Não, a funcionária fica lá Eu sou avô à tarde sim Mas eu tenho um compromisso Hoje eu tenho que amontar um guarda-pouco aí Hoje é domingo hein gente É O homem não para trabalhar Mas eu também sou igual Não posso falar nada É Trabalhar é a melhor coisa Não é mesmo? É Trabalhar nunca a gente gosta Não gosta de trabalhar Trabalhar é a melhor coisa Daí não tem Os dias é tudo igual É Todo o tempo de estado Diz que quando a gente faz O que a gente gosta Todo dia é dia de São Pega O filho era pra estar aqui comigo hoje Ah é? Ele não arde Toda viagem ele vai comigo Só que eu dou aqui um preguiço Não deu pra ele vir É É Alguma música especial Em homenagem ao agradecimento Vai ser um improviso Improviso Nós queremos agradecer A quem nos presenteou Saiba de uma coisa que é verdade Não esqueceremos de você jamais Pois quem dá bala pro filho Adoça a boca do pai Vamos agradecer também O meu amigo Maurício E fez o sacrifício de vir aqui no domingo É isso aí Até Chico foi arrepentista agora Também faz parte também do meu princípio Que Deus abençoe ele na ida e na volta E que ele volte aqui pra tomar mais um café É mais fácil nós ir lá Porque o que nos une É um amor É a força E a fé Bom É isso aí Muito obrigado aí Que Deus abençoe o senhor Eu que agradeço Muita saúde Deus abençoe essa pessoa aí Que nunca falte nada Com certeza Que Deus abençoe bastante ela né Que Deus abençoe todos nós né Que a pessoa seja muito feliz né É Porque Agora é aquela coisa Nós não estávamos com muita coisa Pra retribuir tanta generosidade Mas foi o chapéuzinho Pra essa cabecinha aqui ó Deus abençoe Não é uma cabecinha que nem a minha né Acabichada assim né É assim rapaz Agora com quem é que eu vou dar esse chapéu Porque pra arrumar um homem cabeçudo Que nem eu Não é fácil Esse aí é o que estava lá em casa Não é Não Esse é o que eu ganhei Ô Patrícia Segura aqui que eu quero dar um abraço A Maurício Que eu não dei Maurício É isso Obrigado por você ter vindo aqui É isso Pra mim é um presente de Deus Porque eu estava em débito com ele Porque esse homem aqui Se prontificou A deixar eu filmar Como faz um carro de boi inteiro Desde o começo até o fim Será um prazer Ele percebeu a importância que tem Mostrar para as outras gerações Para quem vai assistir Como é que faz um carro de boi E eu pulei na oportunidade Mas só que a vida não foi deixando Não deu Não arrumou tempo pra eu ir lá E ontem eu estava preocupado com isso Aí O homem vem aqui pra nós resolver isso Aí Ele já falou Que vai agora Perto do mutilão do Edinho Da coleta do milho Nós vamos programar Pra ser um pouquinho antes Ou um pouquinho depois Com certeza Com certeza Agora você tem que ficar aí Fica o seu Marlos Fica abraçado Porque eu quero falar outra coisa Fala aí Agora ó Tem duas mãos abraçando O Chico Abelha Duas mãos que não conhecia Mas por intermédio do trabalho dele Nós estamos aqui abraçando Um braço vem de um lado Outro braço vem do outro E isso significa o que? Que se você fizer o bem O bem volta E às vezes é assim Você é ponte Pra você servir de bênção Na vida dos outros E o Chico hoje está servindo Por causa do canal dele Por causa do trabalho E uma coisa que foi falar Lá no Tropego A responsabilidade social Do canal do Chico Abelha Está aqui ó Que cresça essa energia Que passa Que mexe com o coração De todos vocês que assistem Gente, obrigado Com certeza Estou de parabéns pelo seu trabalho Eu estou aqui com duas pessoas Que são muito Assim Bondosas Generosas Desde o princípio Que eu conheci o Ari E o Maurício também Que me cedeu a casa dele E está sempre de porta aberta E percebe o valor Que tem em tudo Que a gente está fazendo E que o que a gente está fazendo É para compartilhar É para crescer É para Que contamine Que você falou Que mandar para o mundo É para o vírus Combater esse coronavírus Com o bem Viado sem graça É um vírus Que contamina também Mas contamina para o bom Eu acho que é isso Que nós estamos precisando É isso aí Gente, obrigado Obrigado por conhecer vocês É nóis Chora Chora Não, hoje não estou de chorar Eu também não estou de chorar É a maior hora da câmara Mas ele me pegou um pouquinho Me pegou um bocadinho Gostou, né? Boa viagem Amém, amém Amém Amém